E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreva aí, beleza? A gente está aqui com mais um vídeo de Blocks Roots no canal, vocês pediram muito aí no canal E hoje eu vou estar trazendo aqui mais um vídeo top para vocês E vocês sabem que o ADMN trouxe um novo código aí surreal para vocês de XP De ganhar muito XP aí, de conseguir level máximo Então eu não vou usar, eu vou colocar o código aqui, vou crescer a tela Vou dar um zoom nos códigos para você estar usando E também estou fazendo sorteios aí de, é gente, de frutas aí do jogo Vocês sabem que em duas e duas horas você pode girar fruta aqui no jogo, né? Basicamente, e também eu vou estar sorteando as frutas, as melhores frutas, a Dragon, a Magma E aí, sucessivamente gente Então ó, o que eu digo para vocês, em duas e duas horas você vem aqui e fala com os ioles E aí clica tudo bem, e clica fruta areatória, ok É, você gostaria de comprar uma fruta areatória, comprar, ok, porque eu tenho muito dinheiro 22,633,633,506, troca finalizada, ok, pronto E aí no caso é isso gente, você, ó, eu peguei a fruta da mola A fruta da mola não é dessas coisonas, né? Mas em duas, duas horas eu consigo vigilar a fruta aqui Então ó, se você, se eu clicar aqui no menu antes de passar o novo código Se eu clicar aqui em itens, tá vendo aqui ó, o que eu tenho aqui ó, fruta da borracha, fruta da magma Fruta da escuridão, fruta da bunda, tem também aqui Fruta do gelo, fruta do quilo, fruta de fumaça E aí eu tenho muitas frutas aqui Então eu posso estar girando as frutas e pegando para vocês tipo A melhor fruta que é a Dragon, tem várias frutas aí Então gente, essa fruta aqui é muito boa, que é a medidor do sombrio Vocês sabem que o dono do jogo ainda não atualizou Mas quando vem a atualização, certamente vai ser uma atualização surreal Uma atualização fenomenal que eu vou estar trazendo para vocês tudo sobre isso Mas sem mais enrolações, sem mais delongas Hoje eu vou estar trazendo um novo código Mas todos os códigos já ativos funcionando para vocês perfeitamente Todos os códigos vão te ajudar demais E agora eu vou dar um zoom, né gente? Eu vou dar um zoom agora Vou dar um zoom nesse códigos aqui, ó E vocês vão usar os códigos a partir de agora Vamos lá, os primeiros códigos eu vou dizer para que serve, para que não serve E vocês vão usando os códigos, clicar em tentar Porque os códigos estão funcionando perfeitamente e sem inspirar, beleza? Então partiu o código, partiu crescer tela Partiu dar um zoom Que agora vocês vão ganhar muitas coisas interessantes Muitas frutas, muitos dinheiros, muitos bellies E muitas coisas E partiu o código O primeiro código, gente, é esse novo código aí Youtuber, underline, chip, batley Youtuber, underline, chip, batley Esse código vai te dar 15 minutos É, galerinha, socorro Já começou a brincadeirinha da galerinha aqui Vamos voltar aqui rapidamente, né? Porque quando eles começam com esses ataques, velho Então, em combate Como é que está em combate? Você está no café, filhote? Em combate Só se for em combate mesmo Pronto Vou ficar aqui Será que eles vão me matar aqui? Mas vamos lá Youtuber É... De novo, bi? É a... É o... Não, em combate não, mano É o bi-birico Vamos lá Coloca aí, youtuber, underline, chip, batley Vamos clicar aqui Agora mais um código Já colocaram aí Youtuber, chip, batley Vamos mais um código Obviamente que todos os códigos Esse aqui dá 20 minutos, né? Eu falei 15, mas é 20 minutos De... É... XP Obviamente que quase todos os códigos são de... É... É... É de... É de XP, né? Esse aqui também dá 20 minutos Eu não estou clicando em tentar Porque ele não vai expirar agora Com certeza Quanto vir a atualização Eu acho que vai aumentar os levels, né? Porque aqui tem level 2400 Eu preciso aprender vários Estilos de luta aqui do jogo Preciso aprender muita coisa Aí se vocês deram mais vídeo aí Do... É... Bloxfruits Comenta aí nos comentários Beleza? Vamos colocar mais um código aí Staff e battler Já colocaram Tudo maiúsculo Vamos colocar mais um código Mais um código aí pra vocês Coloca o código ADMIN Street ADMIN Street, né? ADMIN Street Aí um código surreal Muito top pra vocês aí Beleza? ADMIN Street Vamos colocar mais um Já colocaram aí Mais 20 minutos de XP Então já tem 60 minutos de XP Vamos mais um Vamos colocar mais um código aí Coloca aí Dragon Abuse Dragon Abuse Dragon Abuse, né? Pode colocar assim Dragon Abuse Coloca aí Do jeito que tá aí, gente Do jeito que tá aí na tela do seu celular Do seu computador Do seu tablet Do seu notebook E aí de qualquer plataforma digitais aí Vamos colocar mais um código aí pra vocês Mais um código Mais um código aí pra vocês Coloca o código Julio Update Julio Update Underline Reset Julio Update Underline Reset Hoje vai ter mais um código aí Mais um vídeo aí Top pra vocês Mais um vídeo top Topzera mesmo Um vídeo surpreendentemente aí De Bloxfruits Pode ser de Anime Fighters Anime Admin E aí vai sucessivamente Então coloca mais um código aí pra vocês Mais um código fenomenal aí Topzera pra vocês Mais um código Vamos lá Vamos lá Julio Underline Update Reset Mais um código De 20 minutos Vamos mais um E lembrando, gente Como vocês estão vendo Julio Update Underline Reset É pra resetar tudo Beleza? Pra resetar seu status Então coloque Nub2 Pro Então se você clicar Em Julio Update Reset Já diz tudo Reset Nub2 Pro 20 minutos XP Nub2 Pro Mais um código pra vocês Vamos lá Mais um Vamos lá Mais um código Mais um código aí pra vocês Coloca aí 5 de maio Underline Boost 5 de maio Underline Boost Mais um código Sensacionalmente Pra vocês 5 de maio Underline Boost Maior Underline Boost Mais um código Mais um código Pra vocês Vamos lá Code Ponto Serviço Não Code Underline Serviço Code Underline Serviço Mais um código Fenomenal Mais um código Espetacularmente Muito bom Que dá pra vocês aí Ativando aí Esses códigos aí Top Zera Top Mais um código Pra vocês Mais um código aí Top pra vocês 15B 15B Underline Best Brothers 15B Underline Best Brothers Um código muito grande Um código surreal Que dá pra te ajudar Demais aí 15B Underline Best Brothers Beleza Esse código Galerinha É interessante Falar pra vocês Por quê? Porque são códigos De XP Tem vários códigos De XP 20 minutos E aí Se eu ficar dizendo O vídeo vai ficar muito longo E eu não vou estar trazendo todos os códigos Então é bom eu colocar os códigos E você clicar em tentar E você vai ver Se você tiver tempo Você vai ganhar duas vezes Mais XP Muito mesmo E vai fazer igual eu Chegar no level máximo Aí 2450 Beleza? Porque gente Esse código 15B Underline Best Brothers É 60 minutos De XP Então tem uns que dá 20 minutos Tem outros que dá 60 Tem outros que dá 40 Tem outros que dá 15 Então Deves Coque Devescoque Mais um código aí Interessantíssimo Pra vocês Vamos colocar mais um código Esse Devescoque É 20 minutos XP E esse aqui Resete Nube Underline Refuge Ele vai resetar seu status também Esse código foi o que eu usei E resetou Mas como eu disse Eu estou com uma fruta aqui Muito boa Que é o medidor sombrio Sombra Eu preciso só dar uma formada aí Rebelião de Sombra Um Brange Pra ter o Tormenta Corvinal A Drenagem Infernal E o Ninho Sombrio E aí já colocaram Nube Underline Refuge Mais um código pra vocês Mais um código aí pra vocês Coloca aí A Tiflor Underline Não T Underline For Underline Watch T Underline For Underline Watch Mais um código pra vocês aí Vamos colocando rapidão Porque é muitos códigos Vamos lá Mais um código pra vocês Mais um código Sensacionalmente Muito bom Que é Game Underline Robot Underline 1M Game Underline Robote Underline 1M Colocou esse código Vamos mais um código Muito tops Mais um código top Coloca aí Sub2 Capitai Muy Sub2 Capitai Mayui Maui Maui Então mais um Mais um código aí pra vocês Coloca aí Kit Game Colocou o código Kit Game Mais um Mais um Mais um Kit Game Mais um Mais um código aí pra vocês NU Underline Is Underline Pro Mais um código pra vocês Mais um Mais um Mais um Mais um Rapidão Mais um código aí pra vocês Coloca aí Sub2 Fer 999 Sub2 Fer 999 Mais um código pra vocês Sub2 Fer 999 Vamos mais um Blux Esse código é muito fácil B-L-U-X-X-Y Coloca mais um Mais um código pra vocês GSWK GSWK Mais um código pra vocês Muito fácil GCWK Mais um código pra vocês Coloca aí MagicBuzz MagicBuzz Mais um código Vamos colocar mais um Mais um código aí pra vocês StarCordHell StarCordHell Mais um código top zero pra vocês Vamos lá StarCordHell Mais um código Mais um código aí pra vocês Sub2 GameRobot Underline XP1 Sub2 GameRobot Underline XP1 Esse código Claro Vai dar mais XP pra vocês E vamos lá Duas vezes mais XP Mais um código Mais um código pra vocês Coloca aí Sub2 GameRobot Underline Reset1 Quer dizer que vai resetar também O outro é XP1 Esse aí é Reset1 Mais um código aí pra vocês Mais um código top Esse código Sub2 Oficial Nubia Mais XP Duas vezes mais XP Que ele vai aparecer bem baixo Mas aí como vocês estão Na tela grande De código aí Vamos lá Mais um código Mais um código aí pra vocês Feudd10 Feudd10 Vai dar belly pra você Belly ajuda demais também Fragmento até um pouco né galerinha É só tem 1,506 de fragmento Vamos mais um código Esse código não vai te ajudar em nada Mas você vai ganhar um game título Big News Big News Você vai ganhar um game título Vamos mais um código Mais um código aí pra vocês É o código T-H-E Greatace T-H-E Greatace Mais um código interessante pra vocês De XP Vamos lá Mais um Colocar aí Tudo maiúsculo Vamos mais um Meu Deus É código que nunca acaba Coloca aí Sub2 Nubemaster 1,2,3 Sub2 Nubemaster 1,2,3 Mas é isso gente Vamos deixar o like Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra mais vídeos de BloxFruits E valeu E valeu Vamos lá Vamos lá Forest Pode abrir T-H-E 50 50 Transcrição e Legendas Pedro Negri